O que é isso, galera? A gente, né, sine, sumi, dã-teu me, dar-tei, mãi, pizziro, sã-o dã-tea, sine, A gente, né, sine, sumi, dã-teu me, dar-tei, mãi, pizziro, sã-teu me, Sã-o dá-tea e sine. Bunçã-n com a ripos, bunçã-țile, sar, te-á bis dã-tea, sine, Cê-tea dege, dar-tei, �, were. Bunçã-n com a ripos, bunçã-țile, sar, te-á bis dã-tea, sine, Cê-tea dege, dá-tea. Música 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 Música